Música O curso de Ciências Sociais da FURB completa 30 anos em 2017 e um debate dessas três décadas na área ambiental, comunicação e política abriu a semana acadêmica do curso que vai até sexta-feira. Vou falar um pouco sobre o que aconteceu nos últimos 30 anos desde a criação do curso e quais os desafios que o curso e os estudantes de Ciências Sociais têm para o futuro. Nós vamos ter o professor Lauro Baca, a professora Rosemary Laurindo e o professor Ocklinger Mantovanelli. O professor Ocklinger é do curso de Ciências Sociais, mas os outros são de outras áreas porque a gente também procurou integrar a discussão de outras áreas. Mas o foco desta edição não está necessariamente na data festiva, mas sim aos três pilares do curso. A Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política, cada dia focado num tema, não só para os estudantes, mas para a comunidade. A Sociologia, a Antropologia e a Ciência Política, elas produzem conhecimento a respeito da sociedade. A sociedade muda muito rapidamente. Se a gente pensar o que tinha há 30 anos atrás, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos várias das tecnologias que a gente tem, a política era organizada de outra forma. Então, todas essas mudanças, elas são melhor compreendidas com a ajuda dessas disciplinas, Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Então, um curso de Ciências Sociais, mais do que formar os futuros professores de Sociologia para o Ensino Médio, ele também ajuda a refletir um pouco sobre a realidade local, a realidade nacional. No final da edição, vão ser apresentados artigos científicos pelos alunos, além de palestras relacionadas à área da licenciatura. Oportunidade única para a Tairine. A aluna do curso, ela já é formada em História e dá aulas em escolas da região. Com o curso da FURB e a Semana Acadêmica, amplia o leque em sala de aula. Ela é importante porque dá a oportunidade de tu discutir temas que tu não trabalha em sala de aula, né? Então, eu posso levar isso para os meus alunos, mesmo que de maneira interdisciplinar. E ela também dá a oportunidade dos alunos aqui de Ciências Sociais discutirem coisas que, às vezes, na sala de aula passa batido, assim, né? Então, ela amplia, o cenário amplia para a gente trabalhar vários temas voltados para Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Paralelamente, a semana ainda conta com as oficinas, como a que abriu a edição, sobre gênero no cotidiano escolar. A semana segue até esta sexta-feira e a programação completa está na página no Facebook.